Temos a seguinte questão, verifique se essa função Φ que está no domínio dos anéis das matrizes 2 por 2 com entradas em Z e retorna um elemento inteiro Z, que pega a matriz da forma ABCD, onde ABC e D são números inteiros, e retorna só essa primeira coordenada que há. Então, queremos saber se essa Φ é um homomorfismo de anéis. Para provar se é ou não um homomorfismo de anéis, precisamos verificar três condições. A primeira condição é justamente analisar se o Φ de 1 é igual a 1. Lembrando que aqui 1 é a identidade no anel. Segunda condição, como homomorfismo é uma ideia que a gente preserve a maneira que a operação é feita, tanto no domínio quanto na imagem, dado dois elementos A e B que eu pego no meu anel, eu quero que a operação A mais B que eu faço dentro do domínio corresponda à mesma operação que eu faço na imagem. Ou seja, eu quero que Φ de A mais B seja justamente Φ de A mais Φ de B. E, como no anel temos duas operações, queremos que essa preservação, da maneira que a operação é feita, seja feita para a multiplicação também. Ou seja, Φ de A vezes B seja Φ de A vezes Φ de B. Basta verificarmos essas três condições aqui. Vamos, então, verificar essas três condições para esse Φ que a gente escreveu aqui. Quem que é o elemento identidade nesse anel das matrizes 2x2 com entradas em Z? O elemento identidade aqui vai ser a matriz identidade. A matriz identidade 2x2 é dada dessa forma. E a gente sabe que a identidade no Z é o próprio 1. Então, quando eu aplico Φ da matriz identidade, isso vai corresponder à nossa primeira coordenada. Como a identidade nos inteiros é 1, então, de fato, Φ de 1 é igual a 1. Então, o primeiro caso já aprovamos. O segundo é aprovar que dado A e B, Φ de A mais B, Φ de A mais Φ de B. Então, para isso, vamos considerar, então, A como sendo a matriz com entradas inteiras ABCD e B é a matriz com entradas inteiras EFGH. Calculemos Φ de A mais B. Isso aqui é justamente Φ dessa matriz aqui mais essa matriz aqui. Performando a soma de matrizes da maneira usual, isso aqui é Φ de A mais E, B mais F, C mais G e D mais H. Φ dessa matriz aqui, pela definição da Φ, vai ser a primeira coordenada. Ou seja, Φ dessa matriz aqui vai ser igual a A mais E. Mas veja que A é o Φ de ABCD e o E é o Φ de EFGH. Então, A mais E é justamente Φ de ABCD mais Φ de EFGH, que, por sua vez, é Φ de A mais Φ de B. Então, mostramos que Φ de A mais B é Φ de A mais Φ de B e essa condição 2 está comprovada. Falta agora mostrar a condição 3. Dados a matriz A e a matriz B, queremos provar que Φ de A vezes B é Φ de A vezes Φ de B. Então, façamos Φ de A vezes B. Vamos ver o que acontece com Φ de A vezes B. Escrevendo as matrizes que definimos aqui. Agora, realizando a multiplicação de matrizes, isso aqui é justamente Φ de... Multipliquemos essa primeira linha pela primeira coluna. Então, A vezes E mais B vezes G. Multipliquemos a primeira linha pela segunda coluna. Então, é A vezes F mais BH. Agora, pegamos a segunda linha e multipliquemos pela primeira coluna aqui. C, E mais D, Z. E, finalmente, a segunda linha pela segunda coluna fica C, F mais D, H. Então, Φ de A vezes B vai ser Φ desta matriz aqui. Pela definição da nossa função Φ, Φ dessa matriz aqui vai ser a primeira coordenada. Agora, veja aqui, ao calcular Φ de A vezes Φ de B, pela definição do nosso homomorfismo Φ, isso aqui é a primeira coordenada de cada um. Então, aqui a primeira coordenada é o A, e aqui a primeira coordenada é o E. Então, Φ de A vezes Φ de B é A vezes E. Então, perceba que Φ de A vezes B é diferente de Φ de A vezes Φ de B. Logo, como Φ de A vezes B é diferente de Φ de A vezes Φ de B, porque quando fazemos Φ de A vezes B, temos este mais B, G aqui, esta, que não aparece aqui, esta função aqui não satisfaz a condição 3. Então, ela satisfaz a condição 1, satisfaz a condição 2 e não satisfaz a condição 3. Portanto, como a condição 3 não é satisfeita, concluímos que esta Φ não é um homorfismo de anéis.